São Procon de São Paulo, Luiz Orsatti Filho. Doutor Gonzalo, fala um pouquinho para a gente sobre a atuação da Anvisa hoje. A gente falou aqui sobre essa questão da bula de medicamentos, há uma consulta pública, o que isso efetivamente quer dizer? O que acontece depois de uma consulta pública como essa? Uma das formas da Anvisa se manifestar é através do instrumento da consulta pública. Então, quando surgem esses problemas, como, por exemplo, a questão da bula, mas também muitos outros, mais técnicos, inclusive do ponto de vista da indústria farmacêutica, aprovação de estudos, forma de realização de estudos, é muito frequente a Anvisa, e quase todos os órgãos públicos hoje modernos, utilizarem as consultas públicas. Então, o material relativo àquela ação é publicado e é solicitado a quem queira fazer uso, que se manifeste para dizer a sua opinião. E a Anvisa vai coletar essas informações, e a partir dessa coleção de informações dirigidas à Anvisa pelo público, a Anvisa vai fazer uma reunião final, na qual essas considerações serão ponderadas, e daí vai sair uma proposta final de uma atualização daquela legislação. A Anvisa tem um poder relativamente muito grande em relação às questões sobre as quais ela ordena. A legislação foi muito inteligente em deixar um espaço muito grande para que a evolução técnica pudesse ir sendo atualizada sem que você tivesse que fazer novas leis. Isso é verdade em toda essa área que a Anvisa atua, área de medicamentos, alimentos, cosméticos, nomes saneantes, cigarro, serviços de saúde, produtos usados na atenção à saúde. É um leque muito amplo de produtos. E, do ponto de vista econômico, nós estamos falando de algo em torno de 40% do PIB brasileiro sendo controlado pela vigilância sanitária, sempre com o viés da segurança e da eficácia. A Anvisa só pode olhar através do viés, da segurança e da eficácia. Então, neste caso, estamos lá, a Anvisa está cumprindo o seu papel. Vamos atualizar essa legislação? Vamos. O Congresso, como disse aqui o deputado, pode interferir nisso? Eventualmente acontece do Congresso interferir. Sempre que o Congresso interfere, boa coisa não temos como resultado. Lembro sempre do caso da fosfoetalonamina, um produto ineficaz, que tinha gente que acreditava, uma coisa de fé. Acreditava que aquilo curava câncer. E aquilo não curava câncer, pelo contrário, afastava o paciente da cura, porque ele acreditava estar consumindo um produto que o curaria. E o produto era ineficaz. Muito seguro, que nem água benta, mas ineficaz. Então, saiu uma lei. Olha, fosfo tem que ser distribuída na caixa d'água. E não adiantou, óbvio que não adiantou. Então, tem essas coisas. Às vezes, os deputados, os senadores, querem interferir nessas questões mais técnicas. Nem sempre o resultado é o melhor possível. Então, a Anvisa tem esse instrumento, que é a consulta pública, e tem dado muito bons resultados. Eu me lembro, nós tivemos, eu fiz muitas consultas públicas enquanto era presidente da Anvisa. Uma das mais discutidas foi sobre o banimento da dipirona do Brasil. A dipirona é um medicamento utilizado para diminuir febre e dor. O nome mais conhecido é Novalgina, mas é uma marca. E houve um movimento de algumas pessoas, técnicos, inclusive, no sentido de banir a dipirona do mercado brasileiro. Nós convocamos uma consulta pública, só que instruímos essa consulta pública também com um grande seminário internacional. vieram técnicos de vários países que, lá atrás, tomaram a decisão, inclusive, de banir a dipirona. Estados Unidos é um país que baniu a dipirona. Aparentemente, a razão de ter banido a dipirona é que a dipirona era um produto europeu, enquanto que o paracetamol era um produto americano, que é o produto que continua no mercado. Então, nós fizemos a consulta pública e deu muito bons resultados. Eu tive sempre muito bons resultados com a utilização dessa forma de ouvir a sociedade. Não é fácil, é complexo, mas é muito importante realizar as consultas públicas. Eu acho que a Anvisa vai muito bem, não só nesse sentido, mas eu acho que ela tem conseguido se sair dessas camisas de sete varas nas quais ela tem sido metida, com o negócio de vacina, essas coisas todas, ela tem conseguido ir muito bem. Muito bem. Doutor Gonzalo, não sei se o senhor tem números atualizados sobre isso, mas a gente tem uma percepção geral que as pessoas estão consumindo mais medicamento. É verdade?